Cansada de tentar fazer uma tapioca molhadinha e não consegue? Vem comigo! Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma forma prática, fácil e econômica de molhar o polvilho para fazer aquela tapioca ou aquele beiju molhadinho. Então, chega de desperdiçar polvilho molhando demais, molhando de menos, deixando aquela tapioca ou aquele beiju ressecado. Não pula o vídeo porque no final eu mostro para vocês como que fica a tapioca ou beiju, como vocês quiserem chamar, do jeito que eu molho o polvilho. Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo! Então, vamos precisar do polvilho, lógico, uma colher de sopa de sal, bastante água, coloquei aqui um litro de água, mas não necessariamente vou usar o litro de água inteiro. E uma vasilha com tampa, estou usando essa aqui, ó, de vidro. Eu vou usar esse polvilho, polvilho doce, mas eu acredito que se fizerem com o polvilho azedo também funciona. O que nós vamos fazer? Vamos despejar o polvilho aqui. Nesse pacote tem um quilo de polvilho. Vamos colocar, ó, o sal. É uma colher de sopa de sal para um quilo de polvilho. Não fica salgado, porque eu já fiz dessa forma várias vezes, aliás, eu sempre faço assim, e não fica salgado. Fica... Não gosto muito bom. Não fica sem sal e nem fica salgado. Só uma misturadazinha aqui, ó, para não ficar só no lugar o sal. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos encharcar mesmo esse polvilho com água. Porque quando ele for para a geladeira, essa água toda vai subir e o polvilho vai ficar bem assentado no pirex. Ah, não precisa ser também um pirex de vidro. Pode ser de plástico. O importante é que ele tenha tampa. Eu tenho um pouco de dificuldade para mexer, mas é assim mesmo. Na minha cozinha é porque é um pouco ruim para gravar. Ela é muito pequenininha, mas pode colocar debaixo da torneira mesmo. Não tem problema encher de água, como eu já falei. Porque toda essa água vai subir. Pode fazer assim, ó. Para ela ser toda envolvida na água. Como se estivesse cavando. Eu sempre faço assim. E dá super certo, porque eu não sei molhar o polvilho no exato momento que for fazer a tapioca. Só ficar furando assim, ó. Para a água penetrar. Colocar só mais um pouquinho. O vídeo está balançando, porque está encostado na mesa. Olha, como que fica. Do jeito que está aqui, ó. O que nós vamos fazer? Vamos tampar. Vamos levar na geladeira, embaixo. Não é no congelador, é na geladeira. Vamos colocar na geladeira por quatro horas. Se vocês trabalham de manhã, vocês podem molhar ele pela manhã. E quando vocês voltarem para o almoço, vocês fazerem o segundo processo dela, que eu vou ensinar quando estiver no ponto certo. Então, eu vou deixar ela aqui por quatro horas na geladeira. E quando ela estiver prontinha, eu trago a segunda parte aqui para vocês verem. Então, se passaram quatro horas, já está a noite. Vou dormir, mas antes vou mostrar para vocês como que ficou o polvilho. Olha. Está vendo? A água sobe. Fica o polvilho todo assentadinho. Vou escorrer aqui para vocês verem. Pode escorrer bem. Está vendo? Aqui a água. E o polvilho bem assentadozinho aqui no pirex. Não tem mais água nenhuma. Aí, o que a gente vai fazer? Pegar um pano de prato limpo. O meu tem esse detalhezinho aqui, ó. Está limpinho. Eu vou dobrar ele com esse detalhezinho aqui para baixo. Vou pegar, dobrar de novo e vou colocar aqui, ó. Opa, caiu um fiozinho do pano. Colocar assim, ó. Pode dar uma apertadazinha. O que é a função do pano? A função do pano é absorver o restante da água do nosso polvilho. Pode deixar aqui, ó. Do jeito que está aqui, ó. Eu vou pegar, tampar novamente e levar para a geladeira. Porque amanhã de manhã nós vamos fazer uma tapioca para mostrar para vocês como que fica a nossa massa aqui, o nosso polvilho. Esse pano vai continuar aqui. Amanhã eu vou dar outras dicas aqui para vocês. Então, processozinho já finalizado. Mais uma vez, olha a água que ficou. Vou colocar agora na geladeira e volto aqui amanhã para mostrar para vocês como que fica. E uma tapiocazinha bem gostosa aqui para vocês. Boa noite e até amanhã. Olá, gente. Já é outro dia. Vim mostrar para vocês o resultado do polvilho. Vou precisar, ó, de uma vasilha, de uma peneira. Essa minha já está bem velhinha, ó. Já providenciei na lista de compra uma nova. Uma colher e agora, ó, tirar aqui o pano. Olha, o pano suga todo o excesso de água. Olha como que fica. O que a gente vai fazer, ó? É só tirar com uma colher. Fica bem chutinha. E vamos colocar, ó, na peneira. Vocês têm a opção de peneirar toda ela e colocar numa vasilha com tampa e colocar na geladeira e usar somente a quantidade necessária. Ou vocês podem deixar desse jeito aqui e fazer como eu estou fazendo. Tirar só a quantidade e peneirar na hora. Se for deixar desse jeito aqui, tem que manter o mesmo pano e tampada. Para não ficar ressecada o nosso polvilho. E aí a gente vai fazer o quê? Peneirar. Só esmagar bem. Peneirar. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas não corre o risco de ficar aquela tapioca ressecada. E às vezes até de desperdiçar o polvilho, como aconteceu várias vezes comigo. Na hora de fazer, de molhar o polvilho, no exato momento que eu ia preparar a tapioca, eu sempre molhava demais e ficava aquela gosma velha. Ou colocava água de menos e ficava aquela tapioca quebradiça, ressecada. Olha como que fica. Fica uma tapioca, um polvilho. Úmidozinho. Bonito. E agora eu vou fazer uma tapioca para vocês verem como que fica. Coloquei aqui uma frigideira no fogo. Para a gente preparar a nossa tapioca. Eu aprendi essa maneira de molhar o polvilho já tem mais de 10 anos. E até hoje eu faço do mesmo jeitinho que a pessoa que me ensinou. Eu gosto sempre de usar o garfo. Para igualar aqui. O fogo está alto. Nossa, essa tapioca está tão branquinha. Vou baixar aqui o fogo para ela não queimar. Se vocês quiserem uma tapioca mais crocante, deixa no fogo um pouquinho mais alto e deixa ela um pouquinho mais de tempo aqui, que ela fica crocante. Tem a opção também de colocar a manteiga antes de colocar o polvilho para ela ficar crocante também. Qualquer dia desses eu faço aqui para vocês verem como que fica. Vou deixar aqui o fogo baixo. O recheio fica por conta de vocês. Se vocês não tiverem nenhum plano alimentar de perda de peso, pode rechear com chocolate, qualquer doce, um doce de leite, um queijo mais gordo. Eu preparei um recheio para ela e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o recheio que eu fiz. Vamos agora virar. Fiz ela bem fininha. Desse outro lado é mais rápido. Eu dou uma giradinha aqui. E está prontinha. Agora eu vou rechear. Antes de rechear a nossa tapioca, vamos guardar aqui o nosso polvilho. Como eu não peneirei tudo, vou colocar novamente o pano. O mesmo pano. Não importa se ele está úmido ou seco, coloca o mesmo. E vamos levar para a geladeira. Deixar aqui no cantinho que já que eu coloco. Vamos lá para o nosso recheio da nossa tapioca. Eu fiz aqui um recheio saudável. Aqui tem ricota sem sal. Tem requeijão light. Tem menos gordura e menos sal. Piquei aqui um pouquinho de cheiro verde. Coloquei uma pitada de sal. Pimenta do reino. E um pouco de gergilim preto. Para dar uma cozinha. E aí, ó. É só rechear bem. Isso aqui serve para o café da manhã, para o lanche da tarde, para o jantar. Se preferirem, junto com esse pâté, junto com esse pâté, acrescenta um pouquinho de frango desfiado também. E é isso. Vou deixar um pouquinho aqui. Para eu fazer uma outra tapioca recheada. Virar. E olha. Fica uma tapioca bem molinha. Não fica uma tapioca ressecada. Como eu já disse, o recheio fica por conta de vocês. Pode rechear com queijo. Pode fazer meio que um sanduíchezinho com a tapioca. Colocar um tomate, uma alface, um peito de frango. Fica a critério de vocês. Vou pedir que vocês deixem aí o seu like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Ativar o sininho de notificações. E me seguirem lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau.